bora de novo aqueles caras lá né na partida retrasada e aí blade eu tô bem demais quais são os metas tem vídeo no canal aí das armas metas nem não não é assim tomate a maioria dos players não tem preconceito com quem joga de mod streamer agora também trio fio agora quero ver vocês ganhar o rapaz já já eu ligo para o king seja bem-vindo em magazine é de boa jonathan não esquenta muito não em pelo calvo tem no canal aí ó dias caraca dele tem quero que o mussarela ruxa aqui mano vem cá mussarela vem mussarela já morreu um pouco cocô vem mussarela vem mussarela você corre mesmo zé isso taca taca c4 taca c4 isso e isso mussarela venha o que mata esse laser é né sd não dá pra usar esses laser não espota a posição ruimzão de jogar valeu rafa pelos dois pensagens foi foi apagada porque aí ó eu não tem cara aqui já mas não consigo cravar no pixel que o cara vai abrir porque se eu cravar ali o cara vai ver ver o laser tá ligado será que se eu tivesse ali me matar de qualquer jeito eu ia me matar de qualquer jeito naquela be ele ele cravo certinho em mim aí o que apagou eu tô com saudade de ver você jogar dias e jogar sd com spr o problema que eu tô jogando muito mal de spr eu parei de jogar tirar o laser colocar um supressor tático eu nem vi a classe direito nem cheguei a prestar atenção hoje é minha folga pá de coisa para resolver já para fazer um live não resolvi nada o código correto da classe boa boa rafa vou copiar depois a pessoa mesma paga aparece mensagem retratada e me que meta não é não quero zan e aqui tem uns caras que joga de mac 10 mas eu não sei como que os caras conseguem jogar com essa arma eu acho ela horrorosa eu acho ela horrorosa tem como jogar outros servidores já pá cara até tem mas você tem que chamar o tem que chamar jogadores de outros países para você puxar outro servidor jogar com duas pessoas da europa américa do norte duas pessoas comendo já precisa dar almoço cara eu quero muito que o mussarela ruxa aqui mano de verdade mussarela ruxa aqui de novo só para me te matar vai tá zerar olha ele ó é ele é ele rapaziada é ele é o homem é o homem eu só não consigo cravar no exato lugar que eu quero por causa desse laser morreu de novo mostrar é eita mussarela tá dando não em mussarela e aí é ae não dava não o cara me deu dois tiros muito rápido cara mas aí não dava não tinha ninguém para matar o cara lá de álcool acabou minha munição todo mundo mudou nick até que peraí que eu já vejo o que você mandou aí mesmo ó cadê o mussarela ele tá aqui de novo que eu tô ligando mussarela você gosta de canabé né mussarela ele quer atacar uma c4 aqui que eu sei que ele é apaixonado por c4 olha lá ele vai explodir a c4 não não explodiu ele explodiu e aí a cara dava atrás mas ela morreu todas as vezes para mim cara eu acho que ele tá zerado ele deve tá com uma kill se pá esse clã da ele aí todo mundo mudou nick e até que porque o antigo clã deles tomou exposed porque tinha uns três integrantes estavam chitados ele tá zerado velho vem mussarela de novo quero ver você que na minha frente mussarela almoçar e aí problema que eu tô sozinho aqui galera tô com medo de ruxar que o cara deve ter colocado ali uma c4 velho olha lá 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 ele tá tirando ali ele vai querer botar a cara aqui que eu tô ligado aí bota a cara aí tio bota a cara aí ela tá criando aquele varadinho né de cria para varar no red glitch beleza vai meu amigo eu quero eu quero a ele tá ali ó tá no tá na areia eu não vou aqui não meus amigos desculpa não vou aí não pode cair na b eu vou na a com o king meu brother meu amigo vocês podem ficar aí marcando essa bezinha aí de buenas e é nóis esse cara tá tudo lá ele deve ter passado a cal é b é b é b é b é b é b é b é b é b ao b aqui ó ao b aqui ó b é b é b é b o b é b ah b é b o b é b é b o c i a o b é b o b e o b é b a b Nossa, balaço Vamos, time Porra, ele deve estar muito puto Jura? Caraca, eu só mato ele, chat Ele está zerado, mano 12 kills Vim aqui, 6 vezes foi ele morrendo Para mim Está doido, maçarela Bora reagir, homem Bora, homem Cadê você? Você está na B de novo? Você toma cuidado, hein Você tome cuidado Vai, Kingão, vamos Vai, Kingão, crava aqui para mim, Kingão Ai, merda Ah, não, era o Gustavo que estava aqui Está na esquerda aqui, ó Nossa senhora Ai, caramba Ele vai botar a cara aqui? Tô, 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 tô Vai que ele bota a cara, né? Ninguém sabe. Olha o C4. Ah, o C4 explodindo do homem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô chegando, King. Tô chegando, King. Mata a mussarela aí, King. Não deixa ele ficar vivo, não. Quem morrer pra ele é viado. Aê! Ele vai ficar zerado. Ele vai ficar zerado, rapaziada. Caralho, mano. Coitado do maluco. Zerar. Mano, tomara que ele seja o líder do clã, velho. Senão os caras vão xingar ele. Vai expulsar ele do clã, velho. Porra. Zerim, zerim, zerim. Ixi, eu tô com medo agora. Calma aí que eu tô com medo. Ah, ele tá aqui, olha. Ele vai matar. Nossa, ele matou todo mundo ainda. Mas não vai dar tempo. Caraca, ele... Mano, o maluco matou 15. Ele matou 15, pô. Ô, aprovado, Diogão. Aprovada, aprovada, classe. Aprovado. Vamos testar agora a Tec 9. Depois jogo do City Blade. Depois a Type 25 aqui que o Killer pediu pra me testar uma classe dele também. Bora. Nossa, chat. Ô, digitem F aí, fazendo favor. Digitem F aí pelo mussarela. Digitem F pelo mussarela. Digitem F